Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova estratégia de investimento de Warren Buffett, o bilionário investidor americano que você vai entender o que ele está fazendo. Vininvest, o canal que te ensina a investir de verdade. Vamos lá para você compreender essa matéria que saiu aqui no mês de maio trazendo informações sobre esse mega investidor e a sua famosa empresa, Berkshine Hathaway, que você já deve conhecer. Se você não sabe bem os números, eu quero trazer para você aí. A fortuna desse investidor chega a 565 bilhões, bilhões de reais, de acordo com a Forbes. E aí, as informações de investimento de Warren Buffett são utilizadas então como parâmetro para muitos investidores ao longo do mundo. É esse velhinho simpático que você está vendo aí e essa famosa empresa à sua direita. E a matéria diz, considerado um dos maiores investidores em volume de dinheiro e também em acertos, o norte-americano de 92 anos é um dos homens mais ricos do mundo e o sócio dele tem 99. Eu costumo dizer aqui que é importante nós aprendermos com pessoas mais experientes, pessoas que foram provadas no tempo. Então veja aí, a Berkshine Hathaway, ela tem hoje presença, ou seja, possui ações de 49 empresas diferentes. É um portfólio bastante divulgado aí. E na última atualização que foi feita, Warren Buffett divulgou então que ele tem 39% do portfólio dele alocado na Apple, que é a empresa que realmente ele declara o seu amor. Diz que é uma empresa com inovação, uma empresa disruptiva, enfim. Mas se você olhar aí do lado, você vai verificar que ele tem um portfólio diversificado em várias empresas. Por exemplo, Bank of America, o setor bancário, 11%. Do lado dela, a Chevron. E aí nós estamos falando no setor aí de óleo e petróleo. Coca-Cola, na parte então aí de consumo. Depois a America Express. Depois você tem a Kraft. Enfim, você tem diversas empresas. Como eu te falei, são 48 empresas. Um mega investidor e com uma longa história no mercado. Agora vamos entender como é que ele está se posicionando ao longo do ano de 2023. Que é o título da reportagem. A mais recente estratégia de Warren Buffett, alarma especialistas. Eu vou repetir pra você. É um investidor bilionário, um investidor focado no mundo de ações. E a reportagem traz que a estratégia dele alarma especialistas do mercado. Veja que a reportagem é de maio de 2023, pra você não entender errado. E aí diz aí a reportagem. Na última reunião de acionistas da empresa, no último sábado, não foi esse sábado agora, mas ao longo do mês de maio, Buffett revelou que o grupo, ou seja, o grupo da Berkshire Hathaway, vendeu ações no valor de 13 bilhões de dólares. Vendeu ações de 13 bilhões de dólares. Mas ao mesmo tempo, investiu 4,4 bilhões na recompra de suas próprias ações. E colocou outros 2,9 em outros valores. Então veja a movimentação. Vendeu outras ações. Recomprou as suas próprias ações. Lá nos Estados Unidos, quando esse movimento acontece, ou é porque a empresa entende que a própria empresa está barato e pode valorizar mais, ou é porque realmente está inflando os preços. Porque à medida que ela recompra suas ações, ela vai aumentando o preço. E muita gente continua achando que ela pode continuar subindo. Mas o que você precisa entender, nesse primeiro momento, é esse movimento que ele realizou. Venda de ações de 13,13 bilhões de dólares. Anota aí. Mas o que significa mesmo essa venda de ações, de acordo com a reportagem? E diz aí. A venda de bilhões de dólares em ações americanas por Warren Buffett indica que ele antecipa corretamente que uma recessão nos Estados Unidos ocorrerá em um futuro próximo. Ou seja, o mercado está entendendo que se ele está reduzindo significativamente o movimento acionário dele, vendendo ações, é que ele está preocupado com o futuro do mercado acionário no curto prazo. Ou seja, num futuro próximo. É o que explica aí o entrevistador, então. Muito bem. Mas se ele está vendendo ações, como é que ele está se posicionando? E aí, vamos lá. A interpretação foi que há três riscos para Buffett, que são a China, ou seja, o mercado consumidor da China, o crescimento da segunda maior economia do mundo, não será mais igual foi no passado, que chegou a crescer mais de 10% ao ano. A expectativa agora está entre 3% e 5%. É verdade que é um crescimento muito, muito acima do brasileiro. Mas em termos de anos anteriores, o mercado chinês não é nada bom. Segunda questão, o mercado bancário dos Estados Unidos. Volto a dizer, os bancos regionais americanos continuam apresentando fragilidades. E não acabou, não, depois da quebra daqueles bancos. O problema continua e ainda não cessou. E diz ainda, e o setor imobiliário? Se você não sabe, o setor imobiliário é importantíssimo, tanto no mercado americano, quanto também no mercado chinês. Então fica de olho aí. E aí diz, esses riscos são muito reais para o crescimento econômico. E apenas um seria suficiente para descarrilhar o crescimento. Mas estamos lidando com os três ao mesmo tempo. É a preocupação que tem sido colocada aí. Agora vem uma das partes principais da reportagem. A Berkshine investe a maior parte dos seus 130 bilhões em notas do tesouro e depósitos bancários de curto prazo. Um sinal de que a empresa se beneficiou das taxas de juros mais altas pelo Federal Reserve. Então, junto às peças do quebra-cabeça, o bilionário reduziu sua posição em ações, porque provavelmente está um pouco preocupado com esse futuro de curto prazo. Com esse valor, ele recomprou parte das ações dele. Mas o principal mesmo foi investir em nota do tesouro. Ou seja, comprou títulos do tesouro americano, aproveitando que as taxas de juros estão quase lá nas máximas. E a reportagem diz, então, que ele se beneficiou desse movimento dos juros mais altos, que é o que eu trago pra você agora aí na sua tela. Essas aí são as taxas de juros americanas, oscilando aí na cor azul. E no fundo cinza são os períodos de recessão. Então, olha aí, no canto direito do seu vídeo, a taxa de juros atualmente nos Estados Unidos, ela circunda numa banda, que vai de 5% a 5,25%. Tá aí no canto direito pra você compreender. Só que tem um detalhe. Toda vez que nós tivemos as taxas de juros chegando nas máximas e começando a apontar pra queda, ou pelo menos estabilizada, você verifica que nós tivemos recessões na sequência. Então, pra você entender, 1990, esse primeiro círculo verde aí pra você, chegou na máxima, começou a cair. Alguns meses depois, ou até anos, nós verificamos uma recessão. Olha aí nos anos 2000, quando ela chegou na máxima, a recessão apareceu. Ela começou o primeiro a queda, a recessão já estava configurada. Nos anos também, aqui adiante, 2008, veja que o cenário é muito parecido. Chegou na máxima, no passo seguinte, a recessão apareceu. Enfim, essa daí parece ser uma constância de todos esses momentos. Alta da taxa de juros, na sequência nós temos recessão, e aí nós começamos a ver esse movimento de queda. E como que está a situação lá atualmente? Olha aí, essa aí é a projeção do CME Group, que traz as apostas, então, a respeito do aumento ou queda das taxas de juros. É como se fosse a nossa opção de Copom, que eu trouxe na data de ontem pra você. Se você quer saber sobre os juros brasileiros, vou deixar o vídeo aqui no alto. Mas voltando aos juros americanos, está aí pra você. Nós temos, então, aí, a expectativa de, na reunião do dia 14 de junho, termos aí uma alta novamente de 0,25. Talvez a última alta. É isso que esse mercado, que olha para os juros futuros, está projetando. Só que tem um detalhe, ainda está muito instável, muito volátil essas projeções. Tem hora que ela cai bastante, tem hora que ela aumenta bastante, em relação à projeção de aumento dos juros. Porque, na semana passada, saíram dados de inflação americana. E eles surpreenderam pra cima. Ora, se a inflação subiu, o mercado entende que os juros vão precisar subir um pouco mais. E, por isso, nessa reunião do dia 14 de junho, o mercado está aí projetando, com 59% aí, uma alta de 0,25. E o restante está, então, na manutenção, 41% de chance. Ainda não está configurado esse aumento. Mas nós vamos trazendo pra você. E se tivermos esse aumento, quando é que nós deveríamos ficar preocupados? Então, veja, chegou na máxima agora, em junho, daí pra frente, até agora, o mês de novembro, é quando o estresse pode aparecer. Porque você viu nos gráficos anteriores, que depois que chega na máxima, até o momento que começa o corte, nós podemos ter uma recessão. E quando se configura uma recessão, geralmente, não é o famoso pouso suave na economia americana. O pouso tende a ser muito, muito complicado. E aí, a projeção de queda está pra novembro de 2023. Só que o Fed tem dito que os juros vão ficar mais altos por um bom período de tempo. E aí, fica a dúvida, será que eles vão cair mesmo, ou não? Eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer é, você pode aproveitar esse movimento e investir em títulos americanos. É isso mesmo. Você pode investir nos Estados Unidos e aproveitar essa marcação a mercado, comprando lá no alto e sabendo aguardar essa queda dos juros, semelhante ao que nós temos aqui no Brasil. E é por isso que eu te convido pra você se inscrever no curso Investimentos Internacionais. Tem desconto, o cupom pra você que é do Clube de Membros e pra você que é ex-aluno de qualquer um dos nossos cursos. Então, aproveite e tenha aí um curso vitalício. Nós temos um grupo de alunos aqui, um grupo no Telegram exclusivo pra você. A primeira mentoria já é quinta-feira agora. É isso mesmo. Dessa semana pra você aproveitar. Enfim, tem muitas vantagens pra você entender. E eu vou deixar aí no alto pra que você não perca tempo. Se você quiser realmente ter acesso a esse curso e além disso aproveitar com um cupom específico caso você seja ex-aluno ou então do Clube de Membros, basta você me mandar aí o e-mail cursovininvest arroba gmail.com Está aí na sua tela cursovininvest arroba gmail.com E se quiser faça um contato também pelo WhatsApp que eu tiro todas as suas dúvidas. Não perca tempo. investidores internacionais ainda preocupados com a economia americana. Você pode aproveitar esse movimento e eu estou aqui para te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito o tempo em família. E fique de olho, o dólar pode subir e aí você vai ganhar dobrado com a rentabilidade e com o aumento do dólar. Um abraço e até o próximo vídeo.